São João Supermercados! São João Supermercados! Aqui você está em casa! Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido. Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas, além de encomendar salgados, bolos e tudo o que precisa para a sua festa. Os corredores de São Pedro da União, Guilherme, Gilberto, Tadeu, Alvinho, participaram da 39ª Corrida Volta ao Cristo, realizada neste domingo 15 de maio, em Poços de Caldas. Os corredores se destacaram ao enfrentar atletas de alto nível, pois a corrida contou inclusive com a presença de quenianos. Tadeu fechou sua corrida em 1 hora e 30 minutos e 16 segundos, ficando na 7ª posição na categoria 55 a 59 anos. Alvinho ficou na 27ª posição em sua categoria de 35 a 39 anos, fechando a corrida em 1 hora e 28 minutos e 31 segundos. Gilberto ficou em 35º lugar em sua categoria de 30 a 34 anos, fechou a corrida com 1 hora e 33 minutos e 5 segundos. Já o corredor Guilherme Matias de Paiva, de 27 anos, se deu bem e ficou em 2º lugar na categoria 25 a 29 anos, fechando sua corrida em 1 hora e 18 minutos e 19 segundos. Guilherme, com esse tempo, pegou o pódio em 2º lugar na sua categoria e abrilhantou o nome da cidade de São Pedro da União. Conforme explicou o Guilherme, abre aspas, Esta prova foi maravilhosa, pois pude colocar em prática todos os meus treinamentos de corrida. Agradeço a cada um que torceu por mim. Agradeço o apoio da Academia Evolução e a Prefeitura Municipal de São Pedro da União, que sempre apoia os corredores da cidade com transporte. Fecha aspas. A corrida Volta ao Cristo, de Poços de Caldas, é de 16 km e 700 metros e é uma das mais famosas corridas da região e está entre as corridas mais desafiadoras do Brasil. A tradicional Volta ao Cristo ocorre todos os anos no último domingo de janeiro, com saída do Estádio Ronaldão. Sobe até o Cristo e retorna ao estádio. Este ano foi transferida para maio, em decorrência do Covid-19, e contou com a participação de quase 2 mil pessoas, entre eles corredores renomados de alto nível, inclusive quenianos. O governo municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, comunica que as aulas da Rede Municipal de Ensino retornarão na próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, de maneira presencial. Todos os protocolos sanitários serão fielmente seguidos para a segurança dos servidores e nossos alunos. Uso de máscara, uso de álcool em gel e o distanciamento necessário. Todas as orientações serão dadas e revisadas com os alunos nas escolas. Com a ajuda da família, teremos uma volta às aulas com alegria, responsabilidade e segurança. Prefeitura de Guaxupé.